A abertura da Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul foi realizada no auditório da EMATER em Porto Alegre. Com o tema Leguminosas, grãos nutritivos para um futuro sustentável, a programação conta com seminários, palestras e debates. Esse evento acontece todos os anos, que o Dia Mundial da Alimentação é no dia 16 de outubro. Mas é aqui em Porto Alegre, desde os anos 90, que se faz a Semana da Alimentação, com diversas ações envolvendo diversas instituições ligadas à alimentação e nutrição. Não só aqui em Porto Alegre, mas em várias cidades do Rio Grande do Sul. Então está envolvida a EMATER, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, o Governo do Estado e o Conselho Regional de Nutricionistas da segunda região, que é aqui do Rio Grande do Sul. E esse ano, o Conselho é a instituição que está organizando a Semana da Alimentação. É o ano internacional das leguminosas, mas principalmente, como nós temos agora, no dia 16, o Dia Mundial da Alimentação, e aqui no Rio Grande do Sul, tradicionalmente, se comemora a Semana da Alimentação, nós vamos fazer uma abordagem em cima do slogan desse ano, do tema desse ano, que é a agricultura está mudando, aliás, o clima está mudando, consequentemente, a agricultura e a alimentação também estão mudando. Nós temos uma série de situações hoje que caracterizam uma mudança climática mundialmente. Existem estudos que dizem que nós não vamos atingir as metas definidas no ano passado no Acordo de Paris. E as leguminosas, por outro lado, são uma oportunidade para que os aspectos da segurança nutricional, segurança alimentar, eles possam ser de alguma forma preservados, porque ocupam menores espaços de solo, se adaptam mais, além de protegerem significativamente e garantirem a sustentabilidade ambiental.